Boa tarde, boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje, a nossa jornada, o nosso aquecimento, começa num horário um pouquinho diferente, porque é sexta-feira, né? O pessoal anima muito em estudar sexta-feira à noite, eu entendo. Inclusive, eu fiz faculdade numa faculdade que não tinha aula de sexta-feira à noite. Ai, que beleza! E aí eu conversei com a Bia, a Bia topou esse horário. Hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante importante e um pouco tabu em algumas situações, né? Que é a menopausa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre menopausa, como aromaterapia pode ajudar nesse período. Então, se você é mulher, se você conhece mulheres que estão chegando perto, passando por esse período, já encaminha essa live pra essas pessoas e já comenta aqui nessa live Descomplica pra se inscrever gratuitamente na nossa jornada Descomplicando Aromaterapia, né? Todas essas lives que a gente tá fazendo são uma espécie de aquecimento pro nosso grande evento que vai começar no dia 29. Nesse evento gratuito, eu vou entregar pra vocês muito conteúdo, um verdadeiro passo a passo pra vocês poderem entender como usar e indicar os olhos essenciais com muita segurança. Então, compartilha, deixa aqui seu comentário. Vou deixar até aqui fixado pras pessoas que estiverem entrando pra gente poder disseminar cada vez mais a aromaterapia segura por aí, não é mesmo? E falar sobre segurança num momento desses não podia ser melhor porque Beatriz é a minha primeira mentora, é a minha primeira professora e hoje, né, é uma parceira. Então, eu fico muito feliz que ela tenha aceitado esse convite pra gente conversar um pouquinho. Cláudia vai ficar gravada sim, tá? As lives estão ficando aqui no feed, fica tranquila. Oiê! E aí, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo maravilhoso. Que bom que deu tudo certo, esse horário um pouco inusitado. Eu ainda falei pro Gustavo, tô quase indo lá na Aroma Life, fazendo a live pessoalmente com a Bia porque eu preciso dar um pulo aí na loja, né? Pra quem não sabe, a Bia também é dona e fundadora da Aroma Life que é uma marca incrível de olhos essenciais que fica aqui em São Paulo. E aí, acho que minha visitinha vai ficar aí pra semana que vem que eu preciso passar aí pra buscar umas coisinhas. Mas, Bia, queria que você se apresentasse, tem muita gente novos chegando, contasse um pouquinho da sua trajetória, né? De forma resumida, porque senão a gente vai ficar a live inteira falando da sua jornada. Com certeza. Ah, legal, Nath. Obrigada pelo convite. Nossa, muito legal estar aqui com você e no meio de tanta gente maravilhosa, né? Então, assim, eu, na verdade, eu tô na aromaterapia há 23 anos. Eu era consultora financeira, sou formada na GVM de administração. E na vida estressada que eu levava, acabei tendo uma infecção grave na garganta, tomando antibióticos fortíssimos. E aí, eu decidi que eu ia ter uma vida mais saudável, mais natural. Conhecia a homeopatia, acupuntura e tal. E nessas de comprar medicamento homeopático, eu conheci os óleos essenciais. Me apaixonei. Comprei um livro que era do Tisserã. Nada vem por acaso na nossa vida, né? Então, Arte da Aromaterapia. É um livro que já tá esgotado. E aí, na última página do livro, ele fala, né? Ministro e cursos de aromaterapia em Londres. Eu falei, meu Deus, vou ter que ir pra Londres, né? E aí, eu fui pra Londres, né? Deixei pra trás bastante coisa. E aí, quando eu voltei, aí realmente, né? Larguei trabalho, larguei marido, larguei tudo. E mergulhei de cara, né? Na aromaterapia. De nariz e tudo, né? A gente pode dizer assim. E aí, foi onde tudo começou, né? Comecei vendendo uma marca de óleo essencial. O mercado era mais difícil. As pessoas não sabiam, né? O que que era aromaterapia e tal. E aí, eu falei, meu Deus, né? Não dá. Preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a dar aula, né? Porque, afinal de contas, a minha capacitação era pra isso, né? No curso que eu fiquei lá seis meses. E aí, eu comecei a dar curso e foi assim uma mágica, né? Porque pra quem não falava nem pras pessoas, em público e tal. Foi realmente uma grande surpresa. E me encantou demais. Então, até hoje, né? Porque, na verdade, eu fiz o curso pra aprender, pra vender os óleos essenciais, né? E aí, eu acabei me encantando. Fundei a associação Aromaflora com a Emília. E o resto, vocês sabem, né? Tenho minha marca hoje, que é Aromalife. Então, hoje, estamos mergulhadas aqui em óleo essencial. Muito bom, Bia. Eu falo que você é a minha inspiração. E não é bajulo, não. É muito real, assim. Inclusive, porque parte da nossa história acaba sendo um pouco similar, né? Eu também tenho uma base financeira. E num momento estressante. Eu falei, meu Deus, o que eu quero? Então, é muito gratificante poder olhar pra alguém que deu tão certo como você. E, Bia, a gente falou de menopausa, né? Vamos conversar sobre menopausa. E me veio a pergunta. Você já entrou na menopausa? Já. Já. Eu comecei os meus primeiros fogachos. Era quando eu fiz exatamente 45 anos. Ou seja, foi em 2016. Quando eu tava, inclusive, na Terra Flor, lá em Alto Paraíso. Comecei a usar a Salve Esclareia, que segurou, assim, por uns dois anos, né? De verdade. A Salve Esclareia me salvou. Foi bem legal. E em 2000... Aí, depois veio 2019, 20, vem a pandemia. Que eu acredito que tenha sido a minha última menstruação. Acho que foi em... Foi realmente, acho que na pandemia. Foi em 2020. Ou seja, faz três anos. Ou seja, não tem dúvidas que eu já menopausei, né? Tá bom. E eu pergunto isso porque eu vejo que é um tema menos na minha bolha, mas que eu ainda percebo que é um pouco tabu, né? E ao mesmo tempo que as pessoas não querem falar sobre isso, muitas vezes, as mulheres estão entrando na menopause e querem ajuda, né? Como é que eu posso lidar com esses sintomas? E eu confesso, e aí é uma coisa muito pessoal, que eu tenho um pouco de... Não pode dizer que é preguiça, mas me incomoda um pouco quando eu vejo homens falando sobre questões tão particulares do universo feminino, porque eu acho que tira uma coisa bem importante, que é o lugar de fala, né? Sim. Então, ainda que seja, por exemplo, um ginecologista que entenda muito fisiologicamente do problema, ele não vive aquilo pra poder dizer o que a gente sente. Então, trazer uma mulher pra falar sobre menopausa, pra mim, era algo muito importante, né? Inclusive, a gente sabe que até com todas as alterações hormonais, uma alimentação toda errada e uma série de coisas, a gente tende a ter mais problemas. Mulheres entrando na menopausa mais cedo, né? Outro dia eu tava comentando com o Gustavo. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas como eu fiz fertilização in vitro e eu tive uma hiperestimulação, eu ovulei 30 ovos. Caramba! E eu falei pro cara... Eu falei, você já parou pra pensar que eu antecipei a minha menopausa em 30 meses? Por quê? São 30 ovos que foram embora. E a gente teme muito desse universo e pouco se fala sobre ele. Então, se eu puder contar um pouquinho sobre, né, o que você tem de experiência nesse momento, o que você fez, o que te fez sentido naquele momento, compartilhar um pouquinho disso com a gente. Ai, nossa, são tantas emoções, porque, na verdade, também me incomoda o fato de ver homens, né, falando sobre isso, porque tem essa coisa que você falou, ah, ginecologista e tal, mas assim, né, é muito pessoal, é muito individual. O que é pra uma não é pra outra, né? E o que a gente precisa é disso mesmo, ouvir as mulheres, ouvir o que cada uma delas sofreu e personalizar, assim como é a nossa aromaterapia holística, né, onde a gente gosta de personalizar o atendimento e os olhos e tudo, né, tipo, não dá pra ser diferente. Então, assim, agradeço, né, por você ter me convidado e vou falar, assim, um pouquinho. Porque, assim, tipo, é um tabu no sentido de que tem coisas, tem sintomas. Antigamente, eu não gostava de falar sintomas, porque era uma... Menopausa não é uma doença, mas a partir do momento que é uma coisa que incomoda tanto, né, ele passa do limite, assim, do desconforto e vai, assim, pra uma questão sintomática mesmo, né? Então, assim, tipo, tem coisas que são tabus, que nem, por exemplo, depressão, né? A depressão já é um tabu sem ser na menopausa, né? E é uma coisa que é muito comum e depois que eu passei na menopausa, eu passei a ver com outros olhos, né, muitas senhoras de idade que, às vezes, a gente fala assim, Nossa, que mulher, que senhora descompensada, né? Então, assim, tipo, na verdade, ela não tá descompensada. Ela tá, ela passou da menopausa e ela não está se tratando, né? Então, assim, tipo, essa questão da oscilação do humor, da irritabilidade. Tem hora que você realmente não quer fazer nada, né? Então, assim, tipo, estados... Não é depressão, são estados depressivos, né? Então, assim, é uma das coisas que mais eu acredito que seja tabu, né? E outras que são, assim, tipo, prostração, né? De você querer ficar na cama e não fazer nada, né? Então, assim, a gente tem que ter uma auto-percepção, uma consciência corporal muito grande pra entender em que momento que a gente tá e respeitar aquilo, né? Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então, hoje, eu falo assim, eu vou atrasar num compromisso. Eu atraso, eu não tenho problema. Aqui, no outro dia, eu fui num casamento, né? Que era da minha irmã, até em outra cidade, outro estado. E, assim, tipo, tava um calor. Eu tava suando por causa dos fogachos, do suor e tudo mais. E aí, tipo, tem que esperar um pouquinho, né? A sua face dar uma refrescada pra você poder passar uma base, um pó, né? E daí, depois que eu fiz tudo, manchou a sobra, tive que tirar e fazer de novo, né? Então, assim, tipo, você já fica nervosa. E aí, os fogachos, todos esses desconfortos, esses sintomas, eles pioram na hora que a gente fica nervosa. Pioram, assim, exponencialmente, né? Alguém tá falando da minha pele, maravilhosa. Depois eu conto. Mas, é... Fica até vermelha. É... Então, assim, tipo, todos esses desconfortos, eles pioram muito quando a gente fica mais tensa, mais nervosa, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os compromissos que a gente marca. Então, dependendo do compromisso, se for lugar muito fechado, eu já não vou. Eu não vou, né? Então, é... E se eu estiver num momento que eu tô mal, né? E graças a Deus, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês todas, né? Tudo passa. Tudo passa, né? Então, assim, não é que passa e não volta mais. Na verdade, são tudo em ciclos. Então, eu tive muita depressão, frustração. Tipo, 2019, eu lembro que foi um ano horrível pra mim. Foi bem... Foi bem péssimo mesmo. E eu tive muito. Porque, assim, não sei se pra muitas mulheres é assim, mas... Quando vinha os calores, ele vem, assim, num prenúncio. Você tem uma depressão que você tem uma vontade de morrer, assim. Uft, né? Você falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? De repente, vem o calor, vem o fogacho, né? Então, é assim, tipo... E é uma coisa, assim, muito intensa. Com o tempo, eu percebi que o quê? Lógico, eu tomo óleo de prímula. Eu tomo vitamina D. Eu tomo vitamina C. Eu tomo... Trevo vermelho. Simi-se fuga. Eu uso... Salve a esclareia todo santo dia, né? Então, são coisas, assim, que vão amenizando, né? E eu fico pensando. Porque, na verdade, assim, disso tudo... Tipo, vitamina D é barato. Mas óleo de prímula é caro, né? Não é todo mundo que pode comprar um óleo de prímula, né? Vale lembrar que a gente tem uma prímula na farmácia que, muitas vezes, é óleo de soja. Tem que tomar cuidado com isso. É, então... Então, exatamente. Por isso que eu gosto só de indicar a Puritan, que você mesma passou por isso, né? E sabe bem. Então, assim, tipo... No Brasil, a gente é campeão aqui de suplemento que é placebo, né? Então, realmente, tipo, eu tive fases bem complicadas, bem difíceis, né? Alguém perguntou aí sobre a questão de secura vaginal. Sim, na verdade, assim, o que eu percebi, e é uma coisa que é um assunto que me interessa bastante, que é a questão da sexualidade, né? Uma mulher que ela tenha uma sexualidade bem trabalhada antes da menopausa vai facilitar pra depois da menopausa, tá? Então, assim, secura vaginal vai existir? Vai, né? Entendeu? Mas, assim, tipo, o que eu percebo é que é uma coisa, assim, muito psicológica. Também não é só hormonal, não é só físico, né? Então, assim, tipo, se você consegue trabalhar tudo isso antes de você realmente entrar na menopausa, depois vai ser melhor. Mas depois, lógico, tem óleo de coco, tem hidrolato de gerânio, né? Hoje em dia já tem várias pessoas até vendendo serums que você pode colocar na vagina e tal, né? Então, assim, tipo, hoje tem bastante recurso. Mas, é tipo, é legal a gente trabalhar a nossa sexualidade, entendeu? A falta de libido, com certeza, que tá ligado uma coisa na outra, tá? A falta de libido, ela está ligada com a secura vaginal. Eu percebi, né, que a minha vagina secou um pouquinho, né, depois da menopausa. E, aos poucos, ela foi voltando. Hoje, eu tava conversando com a minha amiga, que ela é médica e ela é obstetra. Eu falei assim, a secura vaginal tá ligada com a baixa de testosterona? Ela falou sim. Eu falei assim, não, porque a minha libido, a minha... Eu não tô mais com secura vaginal, tô bem lubrificada, inclusive. E eu tô, assim, em plena atividade sexual, graças a Deus, né? Então, ela falou não, né? Por quê? Porque isso é um ciclo, né? Então, vai ter a hora que você vai, tá? E você vai estar se adaptando, né, a essa nova fase. E não quer dizer que você tem que interromper a sua vida sexual, né? E eu falei, nossa, que maravilha. Então, eu posso comprovar e posso dizer, né? Lógico que você pode lançar a mão de um óleo essencial de alecrim, que ele é super estimulante da região vaginal. Eu lembro muito de você falar isso. Eu tenho anotado na minha postila do introdutório. Alecrim igual Viagra. Conta pra gente, por favor. Porque quando alguém me pediu pra explicar isso, eu falei, não sei. Só anotei. Eu uso alecrim pra todas as outras coisas. Menos pra isso. Olha, Nath, isso é mais simples do que você imagina, né? E aí, você vai ter bastante facilidade de explicar isso pras suas lavandinhas. Que é o quê? Uma das propriedades mais maravilhosas do alecrim é que ele é um grande estimulante circulatório. Concorda? Então, assim, ele vai ajudar a crescer cabelo. Porque ele estimula a circulação aqui do couro cabeludo. Óleo essencial, né? Não vegetal. Ele vai ser bom pra varizes. Porque ele melhora a circulação, né? Então, ele é bom até pra questões estéticas, né? Que ele vai ajudar a nossa circulação, a drenar, a diurético e tal. Mas ele é um óleo que ajuda na circulação. Então, assim, na região vaginal, também você tem a circulação sanguínea. Então, ele é um estimulante da circulação sanguínea do corpo inteiro, né? Então, assim, tipo, esse é o lance. E é uma coisa, assim, que pra mim aconteceu de uma forma muito inesperada, né? Eu lembro que eu ia dar uma palestra. Acho que foi minha primeira palestra, assim, grande. Era pra mais de 100 pessoas. Então, eu tava muito estressada. E eu falei, vou usar o óleo de alecrim pra ficar esperta, né? Nas respostas. Se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa assim. Pode ser o quimiotipo, tanto o cineol quanto o cânfra, tá? E aí, eu usei o no colarzinho, né? O alecrim e o elang-elang pra quê? Pra acalmar. Porque o elang, ele é um ótimo, né? É relaxante, né? E aí, eu falei assim, não. E pra não ficar nervosa, o elang e o alecrim. E eu tava namorando na época. E eu sei que depois da palestra, que foi um sucesso, foi uma maravilha e tudo mais, né? A gente foi comemorar e eu deixei o rapaz, assim, na lona. Eu falei assim, nossa, eu sou mais folgadinha. Eu sou mais preguiçazinha, né? Nessas horas. O que aconteceu? E eu fui, eu fiquei. Eu falei assim, não, foi alguma coisa. Porque o elang-elang, ele é prodíaco, ele é. Mas ele é um amor tranquilo. É aquela coisa do relaxigosa e tal, né? Então, aí eu falei assim, não. Vou procurar o alecrim. E eu achei num livro de fitoterapia, inclusive, né? E aí ele explicando lá. E era um livro que falava pelos sistemas do corpo. E quando chegou nessa parte, né? Da região genital, tava falando lá que ele é o estimulante da circulação da região genital. Eu falei, pronto. Foi isso, né? Então, o alecrim, ele é muito bom. Então, ele pode ser usado junto com todos os outros que são estimulantes e aquecedores, né? Tipo, gengibre, canela, cravo, gente, cardamomo. Vocês não têm noção. O que que é cardamomo como um afrodisíaco, né? Ele é assim, você quer realmente, né? Sair, né? Pra caça. Você quer, tipo, que alguém que você tá paquerando há muito tempo, né? Realmente, toma a mesma atitude e você põe um cardamomo, né? Então, é isso. E pra essa transição hormonal, Ellen, é óleo de prímula com certeza. Ô, Nath, você podia contar essa experiência com óleo de prímula, né? Vamos lá. Eu usei óleo de prímula quando eu descobri a endometriose, né? A gente conversou um pouquinho. E eu lembro que você falava muito da prímula. Você brincava que a prímula faz, né? Cuida do bem universal. Porque Bia sem prímula fica muito, muito, muito brava. E aí, a gente conversou. Eu falei, beleza. E eu comprei uma prímula. Não vou falar o nome do laboratório. Mas aqui brasileira, numa farmácia local. Eu não estava entrando ainda no medicamento da endometriose. Meu rosto encheu de espinha. Encheu. Lembra que eu comentei com você? Falei, Bia, tem alguma coisa errada. Eu tô parecendo um chukito. Tá muito ruim. Minha pele não era assim. Você falou, Nath, que prímula você tá usando? Falei, ah, essa prímula aqui. Você falou, Nath, isso não é prímula. Esse é óleo de soja. Aí eu falei, ah, entendi. Aí você me indicou a Puritan. Comprei fora. Eu já comprei logo de dois, né? E comecei a tomar. Foi, assim, coisa de três semanas. Minha pele já tinha voltado ao normal. Eu já não... Eu nunca tive sintomas da endometriose, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa que não tenho muito como explicar como os olhos agem na endometriose. Porque eu não tenho sintomas. Eu só sei se ela melhora ou não pelos isônias. Tá. E aí, eu tive uma redução importante. Eu fiz também junto com o uso da Primo lá, com o Paíba Bálsamo. Que foi bem legal pra mim na época. E a Salve Clareia. Nossa. Os meus falos de endometriose quase desapareceram. Exato. É impressionante. Eu lembro. Por isso que eu falo, né? O seu exemplo já é ótimo, né? E, ah, obrigada. Ocidinha, obrigada. Não, é assim, sensacional. Eu não vi você a prímula. E, assim, a Ellen falou da pele. A prímula, ela é ótima pra pele. Independente, né? Se você tá com alguma questão ou não. A minha pele, ela é mais pra oleosa. E, assim, desde que eu uso a prímula, quem perguntou como usa, é 2 gramas por dia. Então, uma cápsula de manhã, uma noite, né? Você vai amar. Ou 4 cápsulas de 500 MGs, né? Você pode usar, não tem. A contraindicação hoje em dia, que parece ser na gestação. Mas na minha época, não tinha essa contraindicação. Então, eu uso desde sempre. Puritan Pride, que é uma marca. Você coloca puritan.com.br. Talvez esteja em falta, como muita coisa lá no site deles está em falta. O ômega 3 está em falta, que é bom também, né? Então, assim, e o de borragem. Hoje, eu alterno. Ou eu tomo de prímula ou borragem. Borragem é um óleo sensacional também, porque ele tem até maior quantidade de ácido gama-linoleico, que é o óleo da prímula, né? Mas... A gente tá falando até agora, 20 minutos de live, de tantos óleos vegetais. Olha que coisa incrível, né? A gente, às vezes, fica tão focada em qual óleo essencial a gente pode usar para isso. E até agora, a gente falou de vários óleos vegetais que vão poder ter uma ação, inclusive, muito mais impactante do que os óleos essenciais por vir na atória. Não, óleo vegetal é coisa incrível. De linhaça. De linhaça, aí, ó. É um outro óleo que também é indicado, né? Para menopausa. Inclusive, você pode tomar, desde que ele seja, né? De qualidade boa e tal. Que ele também tem, né? Ele é estrogênico. Né? Então, assim, o óleo de prímula é um óleo... A prímula, eu como todo santo dia, né? No meu shake matinal e tal, né? Então, assim, é isso. A salve esclareia. Tem gente que perguntou como usar. Eu até vou lançar nessa semana, nas próximas semanas, um serum que eu faço. Que é você misturar, tipo, 10 ml de gel de aloe vera, né? Se quiser um creme, outro gel, qualquer carregador. É que eu gosto de gel de aloe vera. Eu sou a louca do gel de aloe vera. E eu coloco umas, deixa eu ver, umas 5 gotas de salve esclareia e umas 2, 3 gotas de óleo de fucho doce, né? Que também é um óleo essencial estrogênico. Ele não vai ser indicado para quem tem problema de câncer estrogênico dependente. E agora, Bia, a gente sabe que os óleos essenciais que têm ação estrogênico são contraindicados para pessoas com doenças estrogênico dependentes. Câncer de mama, câncer de fadário. E os óleos vegetais que têm essa ação fitoestrógena, a gente também não faz o uso? Olha, boa pergunta. Eu nunca vi contraindicação, por exemplo, do óleo de linhaça, né? Em relação a isso. Mas é bom a gente dar uma perguntada. Eu acredito que não, né? Mas assim, né? Tipo, quem tem problema, eu acho que lógico, né? A gente pode evitar. O óleo de prímula não é um óleo... Ele não é mimetizador do estrogênio. Então, não teria problema. Então, aí acho que, nesse caso, vale a pena você usar, assim, o óleo de prímula, né? Tá? Então... Olha lá. A Elisandra Maíra comprou na fitoessência linhaça, prímula e borragem. Tem o Primoris, que é da Herbarium, né? Eu nunca vi ninguém falando mal. Então, que é um laboratório bastante antigo, né? Eu acho que vale a pena vocês confiarem nesse também, né? Que é o Primoris, que é a mistura de prímula e borragem. Acho bem legal, né? Então, boa pergunta, né? Tipo, como a gente usar esse serum? Você pode até colocar uma quantidade maior. Eu tô colocando uma quantidade bem segura, né? Mas como vai ser um uso local e bem pouquinho... Não, eu pego uma pequena quantidade, ponho na mão e eu faço uma massagem aqui na região do ventre, tá? Então, todo dia depois do banho. É uma coisa, assim, impressionante. Porque a sálvia, além de tudo, além de ser sedativa, né? Ansiolítica, antidepressiva, empoderadora, né? É um óleo, assim, tipo, que as pessoas, elas subestimam a capacidade da salva-esclareia. Gabriel Mojai, ele fala, assim, que é o óleo e é aquilo, né? Que a gente fala, né? Ele dá uma alegria, calma do coração. Ele, lang-lang, é o óleo que deixa a gente calma. Então, assim, na menopausa, eu já passei por todas as fases, né, gente? Quer dizer, não todas, porque eu tô com 52 anos. Mas eu já passei por várias fases e eu posso dizer, né? Tipo, tem fases ruins? Tem. Mas tudo passa. É, isso é bem legal, né? A gente entender que são momentos. A salva-esclareia tem uma ação muito sedativa, né? Eu lembro quando a gente até participou lá do simpósio que não tinha nada a ver com o assunto do feminino, era sobre TEA, e o psicólogo trouxe o exemplo do uso da salva como um sedativo muito potente. Eu tava conversando uma vez com o Dan sobre isso, sobre o potencial fitoestrógeno da salva. Algumas literaturas trazem que sim, outras trazem que não. E aí o Dan trouxe naquela época que o componente estrogênio da salva é o esclareol. Só que o esclareol é um diterpeno que a gente pouco encontra na salva-esclareia porque ele é muito pesado. Então se a gente tem uma salva absoluta, provavelmente tem mais. Se a gente tem uma salva, acho que americana, ou não vou me lembrar agora a ordem, talvez um pouquinho mais. Mas pessoas que tenham a endometriose, alguma coisa, eu nunca tive uma experiência ruim com a salva por conta dessa ação fitoestrógena. Pelo contrário, ela é mais uma reguladora hormonal do que um óleo que aumenta níveis de estrogênio, como uma erva doce, como um anis estrelado, certo? Então, é. É, e é isso, né? Porque na verdade, o lance da salva, eu gosto de... As pessoas, elas têm mania de botar a culpa nos hormônios, né? Entendeu? Então a culpa não é dos hormônios, a culpa, na verdade, é nossa. A gente que tem uma cabeça tão louca, né? Que a gente bagunça os nossos hormônios. Então a sálvia, ela sendo tão poderosa, tão sedativa, tão antidepressiva, ansiolítica e tal, entendeu? Ela vai deixar você tão tranquila que os seus hormônios vão ficar de boa, entendeu? Então, é... Ela é mais segura, muito mais segura, né? Do que o funcho doce, nesse caso. Porque o funcho doce, ele realmente, ele tem essa ação mimetizadora aí do estrogênio, né? Então, não quer dizer que vá dar algum problema, mas realmente é bom evitar, né? E é isso. Alguém perguntou de como usar a Prímula? A Prímula é isso, é 2 gramas por dia, tá, gente? Tem umas cápsulas da Puritan que é 1,3 gramas. Então, se você tomaria duas, daria 2,6 gramas por dia, né? Alguém perguntou do rícino. Ah, eu sou apaixonada pelo calor que usa. Isso. Fazer limpeza do fígado, memória uterina, usado no umbigo e tudo mais. Olha, eu lembro alguma coisa do rícino, mas não sou de... Estamos de volta. É... Gente, detesto o verão. Não aguento mais o verão. Meu iPhone esquentou de novo e aí derrubou a live. Vamos esperar a Bia entrar de novo pra gente continuar. A gente tava falando do rícino e a gente tá conversando sobre menopausa. Vai tá quente mesmo. E meu celular é novo, em teoria. Não sei por que ele tá esquentando tanto. A Bia entrou de volta. Caiu aqui, Bia. Aconteceu mesmo com o Laslo, né? O pior é que foi no meio da nossa live. Agora eu vou ter que baixar os dois vídeos, editar, juntar e subir de volta. Mas tudo bem. Não, eu nem sei mais subir vídeo. Eu nem sei mais subir vídeo grande. Antigamente eu conseguia subir. Hoje eu não consigo mais. Que louco, né? Ah, eu tô... Eu passo pros outros. Mas vamos lá, Bia. Você tava falando do... A gente ia começar a falar do rícino. Não sei se você... É isso. Ia começar a comentar. A Ellen pode dar... A Ellen já é nossa amiga aqui, né? Da nossa... Das nossas lives. Ela pode dar essa dica aí e depois a gente repassa aí, né? Ah, sim. É pelo PC. Mas eu já tentei. Não consegui não, viu, Ellen? Sei lá. Essas coisas mudam, né? Mas depois o pessoal que lute aí pra fazer isso, né? O Natália. Mas você sabe, Bia, que uma das coisas... Eu conheço muito o rícino por conta do potencial de pára. Tá. E aí uma das coisas que eu aprendi foi... Existe rícino e rícino, né? Existe o óleo de rícino bem extraído, prensado, bonitinho. Que eu não sei nem quais são as empresas que tem. Eu acho que Laslo e Bauru só na época que eu tinha visto. E existe o rícino de farmácia que a gente encontra pra cabelos ou laxativo. Sim. E uma das coisas que eu lembro na época de ter estudado bastante com o Doula é que ele é um óleo muito bom nas questões anti-inflamatórias. E aí ele tem, sim, uma ação bem interessante como analgésico anti-inflamatório. Então pra fibromia, pra algumas coisas assim. Mas existe o potencial risco da rícina, que daí é uma molécula tóxica. Então pode acabar sendo muito grave. Nunca estudei muito a fundo porque eu também não sou grande fã do rícino na gestação, né? Pra indução de parto. Doula não indica rícino pra indução de parto. Então acabei nunca me aprofundando. Mas vou estudar mais sobre ele. Vou trazer um pouquinho disso. E alguém perguntou antes da gente cair, Bia, se você fazia reposição hormonal. E se sim, se você fazia sintética, bioidêntica, como é que você cuida disso? Olha, é engraçado, né? Eu não faço. A minha reposição é essa, né? São esse monte de coisa que eu tomo. Então eu tomo trevo vermelho. Que na verdade, quando eu fui num ginecologista, que eu tava nessa transição. E é um ginecologista normal. Não é da ginecologia natural. Pra quem não sabe, eu sou formada em ginecologia natural. E esse era um médico totalmente convencional. E homem, né? E aí ele falou, ah não, tem uma reposição natural e tal. E eu assim, desfiz. Entendeu? Eu, sabe, tipo, aham, né? E continuei fazendo as minhas coisas. Mas alguma coisa, eu falo assim, vai lá ver o que esse médico tá mandando. Porque ele mandou uma receita. Ou seja, era pra comprar na drogaria. E aí eu olhei o remédio. Tinha um nome X lá. E quando eu fui pesquisar o princípio ativo, era o trevo vermelho. Então anotem aí. E eu falei, ah, legal, só que eu vou comprar, então, como, né, em farmácia de ervas, né? Fitoterapia e tal. Eu comprei e desde então eu uso. Então ajuda também. Se me se fuga, que é com C, né? Também é outra erva. Então eu faço rodízio. Ou eu tomo trevo vermelho. Depois que eu tomo trevo, acaba a caixinha. Eu encomendo a se me se fuga. Que tem um lugar que eu compro, chama Oficina de Ervas. Eu gosto muito de misturar fitoterapia com aromaterapia, tá, gente? Porque isso é medicina herbalista, né? Então, assim, tem coisas que é só tintura, chás e tal, né? Agora, eu não faço reposição, né? Já teve vezes que a gente tá, assim, no fundo do posto. A gente fala assim, ai, meu Deus, será que eu vou ter que me render a reposição, né? E aí eu faço terapia floral, entendeu? Então, assim, né? Tipo, várias coisas a gente vai fazendo. E aí, né? Tipo, graças a Deus, eu tô... Eu tô um pouco... Eu tô um pouco... Como é que eu posso pegar a brincadeira? Brava de ter chamado você pra essa live. Porque você é muito saudável. Então é óbvio que sua menopausa ia ser tranquila, Bia. É meio sacanagem você pegar uma pessoa que come bem, saudável. E toma todas as coisas que são naturais e saudáveis pro corpo. É óbvio que você não vai precisar de nada. Eu devia ter chamado alguém uma maluca. Não, não, não. Você fez bem. Porque, na verdade, é bom as pessoas se inspirarem de que isso é possível, entendeu? Então, assim... Mas, assim, é o que eu falo. Tem dias, tipo, duas semanas atrás, eu achava que eu tava com depressão. De verdade. E o que você sente? Então, assim... O que você sente nesses momentos, assim? É realmente uma tristeza? Putz, é... Meu, é vontade de morrer. Eu falo isso abertamente porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso e elas não querem falar. Elas não podem admitir isso pessoalmente, entendeu? Ah, imagina uma pessoa tão empoderada, tem depressão. Tipo, lógico. Entendeu? Lógico. Ser empoderada não é isso que estão querendo minar. As mulheres falam assim, não. Porque a mulher, a guerreira, tá cansada. Ela não precisa ficar fazendo de tudo. Quem disse que isso é empoderamento? Isso não é empoderamento. Empoderamento é você saber, tipo, quando você tá bem, quando você não tá. Tipo, falar não pras pessoas. Não fazer tudo aquilo que te mandam, né? E que te pedem. Porque você saber fazer tudo é uma coisa. Você fazer tudo já é trouxice. Entendeu? Então, assim, tipo... Não, tem horas que, assim... O pensamento de morte pode dar o coraçãozinho aí. Quem é que já teve pensamento de morte não quer admitir. Né? Entendeu? Então, assim, tipo... É o desejo de morte. É, tipo, você achar que a morte é mais agradável do que a situação que você tá hoje. Entendeu? Então, assim, tipo... Eu tenho uma inspiração muito grande que é o meu público, que são vocês que estão aí. Por isso que eu não deixo de fazer a live. Eu não deixo de estar em contato, né? Porque muitas vezes a nossa própria família não enxerga a gente. Né? A gente, às vezes, é invisível pra nossa própria família. Porque todo mundo te acha que você é realmente power, né? Entendeu? Só que não é isso. É exatamente. Ser mulher não é fácil. Né? Então, assim, tipo... A gente tem que... Muitas vezes a gente tem que sofrer sozinhas. Né? Então, assim... Quando eu tô com o meu público... Eu sei que eu tô falando pra vocês. Vocês estão se identificando. Somente as pessoas que já passaram por isso. Então, é que nem fazer terapia de grupo. Por que existe terapia de grupo? Pra alcoólicos anônimos. Pra gente que... Né? Com todo tipo de problema e depressão. Porque você vê o problema do outro também, né? E sabe o que eu acho curioso, Bia? É... Eu tinha certeza que... Iria seguir nessa linha, né? Justamente da subjetividade também na menopausa. Porque, como você falou, não é uma doença. Né? É uma condição. É um estado que a mulher atinge quando ela... Ali na maturidade hormonal e acabou. Mas as pessoas sempre acabam buscando transferir essa autorresponsabilidade do conhecimento. Né? Do... Poxa, eu me percebo. Eu não tô bem. Eu tô triste. Não, eu não posso ter isso. Então, que óleo que pode me ajudar a sentir isso? Mas você, na verdade, deveria usar uma terapia muito mais pra te suportar naquilo que você está vivendo. E não pra te fazer deixar de sentir, né? Eu sempre provoco essa reflexão. Se você tá triste, será que você precisa de um óleo pra te fazer feliz? Ou você precisa de um óleo pra te dar um abraço? Não é? Exatamente. Eu, quando eu tô triste, eu não quero que alguém vire pra mim e fale assim, levanta, vamos, vamos ficar feliz. Eu quero que alguém me abrace. Sim. Exatamente. Precisa olhar um pouco mais dessa forma. E aí a pessoa chega, gente, olha os essenciais pra menopausa. O que da menopausa, né? Essa questão hormonal, a gente precisaria estudar muito caso a caso. Imagina o que está natural, naturopar, tomar uma terapia integrativa, olhando só pra aquela pessoa. Agora, de modo geral, o que aquela pessoa tem? Ah, fogacho. Ah, então tá bom. Você teve uma experiência incrível com a salmos clareia. Eu já tive algumas boas experiências de indicação da hortelã-pimenta com o gerânio, né? Fazer um rolãozinho, aplicar aqui na base da cabeça. Tipo, dar uma... Um frescor, assim, no corpo. Sim. Mas cada pessoa vai ser muito única, né? A gente não tem como dizer, ah, este óleo é bom para menopausa. Da mesma forma quando não tem, este óleo é bom para alegria. Não tem, não tem. Não tem. A Ellen tá dando uma dica boa. E dar manjerona colinho de mãe. É ótimo, ótimo. Já usei manjerona, sim, pra colo de mãe, assim, muitas vezes. Mas é isso que você falou. Tipo, não tem como... Até porque menopausa... Eu tô aqui com uma tabelinha. Depois, se você quiser, eu disponibilizo. Porque essa tabelinha vai virar um folder, né? E é uma tabela que vai falar de todos esses sintomas. Que, na verdade, tem sintomas. Até teve... Eu tô lendo o que vocês estão escrevendo aí. Tem gente que falou que dor nas articulações, né? Entendeu? Então, tipo, tomo colágeno. Isso é bom. Colágeno tipo 2. Não só o colágeno. Os dois colágenos são bons, né? O colágeno hidrolisado é bom para a pele, tá? Peptídeos, melhor ainda. Mas eu tomo o hidrolisado mesmo porque, ó... Aqui, né? Tipo, o dinheiro não cai, assim, de árvore, né? E o colágeno tipo 2, que é o do pé da galinha, tá? Que é para as articulações. Então, eu tomo tudo isso, gente. Tomo tudo isso, tá? Então, assim, tipo, dor nas articulações. Lógico. Você tem camomila. Eu tô fazendo... Eu fiz uma sinergia que eu vou lançar também, né? No Instagram da Aroma Live esses dias. Que eu tô colocando manjerona, copaíba. Maravilhoso. Tem tudo, né? Você tem que ter copaíba na tua vida. E a erva baleeira, que é brasileira e tudo mais. Então, assim, essas dores para a articulação, entendeu? Elas existem também, né? Então, eu uso também. Mas de uma forma meio que pontual, né? E eu faço pilates, eu faço academia, eu faço o Mova, que é da Juliana Ota, entendeu? Então, assim, é muito importante você fazer, tipo, um monte de coisa, né? Tá? Outro dia eu tava conversando. Meu marido virou super fitness depois dos 40. Ele pega no meu pé para eu ir para a academia. É um saco. Mas é tempo. Ele fala. Para de esperar, né? Você ainda tem só 38 e beleza. Você ainda não sente. Mas quando você estiver velhinha, você não vai querer fazer academia para ficar magra. Você vai querer fazer academia para levantar da cadeira. Exatamente. Você precisa se mover com tranquilidade. A minha sogra tem 70 e tal, ó lá. Diabética. Tem artrite psoriática. Tem um monte de problema de saúde. Mas ela é uma pessoa que dirige, que faz, que acontece. E por quê? Porque ela faz pilates três vezes por semana há mais de dez anos. Sim. Isso faz diferença. Gente, vocês não têm noção. Eu juro. Há duas, três semanas. É porque entre Natal e Ano Novo, nenhuma academia abre. Aquela coisa, né? Então, eu também fiquei sem. E eu estava com muita dor. Até porque eu durmo um pouco a mais e tal. E eu estou acostumada a dormir sete, oito horas e tal. Que é uma coisa que eu vou falar já, né? Então, assim. Tipo, eu estava com dores. Comprei o aplicativo. Depois vocês vejam. O Mova, que é da Juliana Ota. É maravilhosa, entendeu? Então, assim. Tipo, a questão da mobilidade. Da flexibilidade. A sua postura. Tudo isso vai te dar o quê? Mais dignidade na sua velhice, né, gente? Porque ficar carregando bandeja nas costas, na velhice. Não tem condição, entendeu? Então, né? A gente precisa estar bem. Até porque, tipo, eu estou com 52 anos, entendeu? Antigamente, 52 anos, a gente já chamava de velho, né? Então, assim. A gente tem que tomar cuidado. Mas essa coisa do sono, gente. Eu falo, né? Eu tenho trabalhado até meia-noite, uma hora. Aqui e tal. Entendeu? Se eu não vou dormir as duas, eu vou acordar às nove, entendeu? Nove. Entre nove, nove e meia. Dez horas, preferencialmente. Porque eu preciso dormir, entendeu? Então, assim. A vida inteira eu dormi mal. Então, é uma coisa que vocês não precisam chegar na menopausa para começar a dormir bem. Dormir bem é assim. É uma poupança também. É uma poupança para a sua saúde na velhice, né? Então, como tudo isso que a gente está falando. A musculação é importante porque se, de repente, a gente fica, né? Hospitalizada, acamada, alguma coisa. Se a gente não tem músculos, a gente vai ficar muito ruim. Se a gente tem, a gente vai queimando essa reserva, entendeu? Perfeito. Eu não estou conseguindo ver os comentários, Bia. Deu algum perereco aqui? Não, está maravilhoso. Os comentários estão ótimos, né? E está aí. Não, está tranquilo. Acho que a Ellen falou do rícino também para as articulações. A Ellen sempre contribui. Vou chamar a Ellen para falar de rícino depois. Não, pode. Olha, a Tietro agora, maravilhosa. Alguém comentou... Ah, acho que foi a Ellen que falou que não gosta da sálvia. Então, mas a sálvia é o olho do empoderamento. A gente tem que começar a gostar. E não tem desculpa, não, de não gostar da sálvia. Porque é um cheiro que a gente não conhecia antes de cheirar a sálvia pela primeira vez, né? Então... Alguém perguntou como saber qual região do corpo usar os olhos, né? Então, boa pergunta. Obrigada, Amanda. A questão de, por exemplo, quando eu fiz a sinergia da sálvia com o Funche, de passar aqui... Vou até mostrar, né? Deixa eu tirar aqui minha pochete. Você fazer nessa região aqui, do ventre, é porque é onde está o nosso útero, tá? Então, uma dica que eu dou, eu gosto de dar sempre para todas as mulheres, né? Quando eu vou falar de ginecologia natural, é a maioria dos problemas femininos, né? Que nem você falou da endometriose, mioma, ovário policíteo, tudo isso é dor do útero gritando. É a dor do nosso feminino sendo agredido, violentado. Entendeu? Então, a gente precisa sempre trabalhar essa região. Seja com qualquer óleo. Pode ser a sálvia, pode ser a rosa. A rosa, maravilhosa. A rosa. A rosa. Né? Entendeu? Tipo, tinha que ter um manual só de rosa, né? Porque ela é o amor incondicional, é o perdão, é o auto-amor. É tudo, né? Então, assim, o óleo do útero é a rosa, né? E a sálvia esclareia, né? Entendeu? Que é do empoderamento, né? Que é um pouco diferente, né? Então, você tem que saber a situação em que você está e usar o óleo adequado. Mas até tem outra dica que eu vou dar, né? Porque tem muitas coisas que a gente se sente apagada, né? A mulher se sente invisibilizada, apagada, sem criatividade. Então, essa é uma dica que eu gosto de dar sempre. Pega um desses óleos que aquecem, seja alecrim, cardamomo, canela, gengibre, né? E você vai fazer uma sinergia, entendeu? Aí, a 2%, 5%, é bem pouquinho mesmo. E você vai passar na mão e você vai passar na região dos seus ovários. Aí você fala assim, pô, mas onde ficam os meus ovários? Eu já te dei essa dica, Natália? Eu não sei onde ficam os meus, mas pode dar a dica aí. É muito legal. Você vai fazer essa... Vou colocar a mão nessa posição, dedão com o dedo indicador. E você vai encostar o dedão no seu umbigo. E você vai abaixar. Eu vou fazer aqui, né? Quando você abre a mão aqui assim, deixa eu ver, né? Aqui onde bate o mindinho é onde está mais ou menos os seus ovários. Legal, né? E aí você pode, se você tem mocha, você pode fazer uma mocha na sua região, né? Se você não tem, você faz com os óleos essenciais. E você vai fazer essa massagem, entendeu? Pra você estimular os seus ovários. Olha que legal, né? E melhorar, aumentar todo o teu poder criativo. Gostou essa dica, Natália? Muito, 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 muito bom. E sabe o que é legal também? Ouvindo falar isso, eu lembrei de uma coisa. Eu, ano passado, no Dia das Mulheres, eu fiz um aluno sobre feminino. E eu estudei bastante sobre essa questão do centro do corpo, né? Porque a gente fala muito disso pra gestação e tudo mais, quando a gente fala de infertilidade. E aí eu tava estudando casos de mulheres que tiveram esterectomia. Tá. E que meses e anos depois relatavam cólicas. Como se fossem cólicas menstruais. Assim, horrorosas. E aí, tentaram estudar sobre fíndrome do membro fantasma, mas não tinha nada a ver. E eles entram com óleo de rosa. E o óleo de rosa consegue suprir essa ausência do útero. Porque quando você passa por uma esterectomia, né? E isso é uma das coisas muito importantes que me faz ter um pouco de birra de homem falar de questões femininas. Homem não é cíclico. Homem não entende. Na semana passada eu tava na praia e eu percebo nitidamente quando eu tô de TPM. Se eu tô bem, tô ótima. De repente eu acordo um bicho brava e nada tá bom. Tudo me estresse. Eu quero chorar. E aí eu encostei assim no Gustavo e comecei a dar uma choradinha. Ele falou, nossa, eu tinha desacostumado desses seus hormônios. Falei, você me respeita. Porque você não sabe o que é isso. Não é? Então, é. Então, assim, esse potencial todo que a gente carrega, esse poder mesmo de ser cíclica, de, entre aspas, poder gerar uma vida todos os meses durante muitos anos da nossa vida, é algo que muitas vezes nos dói, fisiologicamente, mas que nos traz um valor muito importante, né? Então, essa questão também do olhar pro sagrado feminino, eu acho que faz chegar numa menopausa de uma forma talvez um pouco mais leve. Com certeza. Com certeza, né? A Cidinha tá falando que sofreu muito, teve fibromialgia, um monte de coisa. Procurar ajuda médica sem sucesso é a coisa mais comum, né? Então, assim, a gente precisa se abraçar, a gente, não eu comigo mesmo, mas as mulheres entre si, né? Nós temos profissionais maravilhosos que eu me formei em ginecologia natural, mas a minha especialidade era uma terapia e IST, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Mas eu tenho as minhas colegas que formaram junto comigo, que são ginecologistas, tipo a Bellside, né? Depois vocês podem entrar no site Ginecologia Natural, ou mesmo no Instagram Ginecologia Natural, que é da Bellside, uma carioca, Ariana Porreta, né? E ela tem curso de formação. Vocês podem ir atrás e tem a Carol, que é do Medicina, Natureza Medicinal, tá? Pode entrar. E agora ela abriu um Instituto de Ginecologia Natural. Então, tanto o Instagram quanto o outro. E elas dão formação, elas fazem vivências. A Carol tá aqui mais perto, né? Porque a Bell tá no Rio de Janeiro, mas a Carol tá aqui em Atibaia e ela faz vivências maravilhosas. Então, assim, tipo, é extremamente importante que vocês, né? Que tenham essas dificuldades, né? De feminino ferido, que vocês poderem se resgatar, né? Isso é muito importante. Inalação também pode ser usada? Com certeza. E até alguém perguntou aí, falou disso, de insônia, né? Então, assim, a respiração 478, né? Com óleos essenciais, né? Tipo, eu gosto muito do pinho siberiano. Gosto da sálvia. Inclusive, assim, a gente sempre fala que no travesseiro a gente só pode usar lavanda. Que é uma verdade, né? Mas, assim, tem alguns óleos que são tão leves que não vai grudar, não vai melecar, não vai irritar nem nada. Que eu ponho na pontinha, assim, do travesseiro. Que é pinho siberiano, só esclareia. Os dois eu coloco. E a lavanda. O resto eu não coloco nenhum. Eu coloco em um sachezinho, boto do lado da cama. Agora, pra insônia, camomila, bergamota, pettigren, cedro, laranja doce, entendeu? Tipo, e você ir fazendo uma meditaçãozinha antes, né? Eu gosto de inalação e eu faço todo dia de manhã. Então, essa é uma coisa que talvez também contribua, né? Porque eu tenho muito problema de muco, né? Então, assim, tipo, eu sempre tô em catarrada. Então, assim, tipo, eu uso muito hortelã de manhã quando eu acordo na inalação. De panela, mesmo, de abafar. Alecrim, gengibre, o que tiver ali, né? E se fizer sentido, eu uso. Mas você pode usar aquilo que você acha mais interessante, né? Pra o que você precisa, né? Tem muita coisa aí que a gente pode usar na aromaterapia. O pessoal pode vir pra deformação também, né? Sim, né? Robia, e a vaporização uterina? Legal, hein? Mas, assim, eu já fiz, né? Eu acho sensacional, né? Mas eu acho que é legal você fazer de uma forma mais guiada, né? Porque tem ervas, são muito poderosas. Por exemplo, eu mesma comprei o... Como é que chama aqui? A Artemisia? Tá lá, entendeu? Eu não fiz ainda, porque dependendo... Belside, que é do Instagram, Ginecologia Natural, tô perguntando aí o nome delas, né? E a Carol, esqueci o sobrenome dela, mas é Instituto de Ginecologia Natural. As duas, qual coisa vocês perguntem pra mim depois que eu falo, né? Mas eu tava falando mesmo? Já me perdi. Da vaporização artemísica. Isso, né? Exatamente. Então, eu comprei a Artemisia. Então, dependendo da mulher, ela pode ter algumas reações inesperadas. Porque é um ritual poderoso, tá? A vaporização, né? Vaginal. Então, assim, você quer fazer uma coisa suave, você faz com chá de camomila. Aqui, ó. A gente pensa que é suave, mas a camomila também é power. A Palmira Margarida, ela trabalhou muito, né? Com a camomila e ela tratou a candidíase dela com camomila, tá? Então, assim, você quer fazer com óleo essencial de camomila, você quer colocar um chazinho de camomila, é muito simples. Você vai ferver a água, vai fazer a infusão, tá? Depois que a água estiver fervida, você coloca as ervas num saquinho, coloca um pouquinho, pode até colocar, né, um pouco de sal para dispersar o óleo essencial. Eu gosto sempre de colocar num saquinho, né? Tipo esses saquinhos de voal, né? Para depois não ficar caçando erva no meio da bacia. E você vai colocar essa água quente, bem quente mesmo, ou seja, você vai ter que ferver bastante água, né? Então, você não pode pegar uma bacia muito grande. E aí, você vai jogar nessa bacia. O jeito mais fácil é você colocar uma saia que vai até o chão, né? E você coloca essa bacia, assim, no chão, a cibaldi, e você vai sentar na pontinha, assim, por exemplo, do vaso sanitário, que é uma posição mais confortável. Porque existe até banquinho para fazer vaporização vaginal com buraquinho no meio. Tem a banqueta de vaporização que é abertinha, assim? Tem, tem, né? Mas, às vezes, a pessoa não quer comprar ou não tem acesso, né? É difícil e tal. Então, se você fizer, assim, na pontinha do vaso sanitário, já, né? Já vai funcionar, tá? Ou você pode, né? Com essa saia rodada grande, né? Você pode meio que dar uma agachadinha ali também, tá? Se você tiver essa mobilidade, dá para fazer isso aí também, tá? O que mais? Essa coisa, né? Olha lá, se você tiver para dormir, manjerona, se você tiver para dormir, pode ser uma boa também. Mas dá uma misturada com alguma coisa leve, né? Com uma laranja, alguma coisa assim, senão fica meio pesado, né? Olha lá. Obrigada, Natália. Você colocou os links, né? Perfeito. Coloquei. A manjerona faz dormir muito bem. Ou o vetiver, é engraçado, né? Ele me dá força. Tipo, eu não quero dormir. Eu quero levantar e quero resolver o mundo. Eu vou fazer o vetiver na hora de dormir. Nossa, pronto. Você pode ter certeza que eu vou levantar, vou criar uma aula. Vai sim, com certeza. Ó, Fabi, eu gosto do banquinho de fazer cocô. É tipo isso. É tipo isso. Aquele banquinho que tem um pezinho, né? Boa, verdade também. Tem muita coisa, né? Tipo, eu gosto, uma coisa que eu gosto, por exemplo, nesses dias que está muito calor, nos fogachos, mas eu pego o hidrolato, o que tiver perto. No caso aqui, o camomila, e eu borrifo, mas eu borrifo assim, sabe? Tipo, muito, 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 muito. Porque ele, quem já teve o fogacho sabe, você pega na tua pele, você está fervendo, literalmente, entendeu? Então, assim, ele vai ajudar a refrescar de qualquer forma. Sim, eu falo muito isso para as meninas. Eu falo, gente, deixa o hidrolato na geladeira e quando você vai sair de casa, leva ele com você. Acabou, tá com a cor, você borrifa em tudo. Não tem coisa melhor. É ótimo. O hidrolato não é feito para durar, você deixar na geladeira e usar um pouquinho que nem o óleo essencial. É feito para você usar um monte mesmo e vai trazer esse frescor sem você ficar preocupada, assim, ah, eu posso usar, não posso, é estrogênio, não é. Não, hidrolato tem mais essa segurança, né? Sim. Hortelã com salve, aí eu cheguei a compartilhar também essa experiência. Muito bom, ó, eu fiz um spray, tá aqui, esse é um que, inclusive é o brinde, né, do Aroma Life quando você compra acima de 300, que é hortelã verde e mandarina verde. Gente, que delícia! Então, isso também ajuda a refrescar bastante, assim, né? Tipo, é só passar, vai te dar um outro humor, porque tanto a mandarina verde quanto a hortelã verde são óleos que trazem aquela alegria de criança, né? E aí você já fica feliz, entendeu? Já é, já dá um, olha, é, dá uma, a gente tem que ter essas desculpas para usar os óleos essenciais, então, que seja, né? Muito bom. Posso levar na bolsa o hidrolato? Ele pode ficar fora da geladeira? Olha, pode, né? Se você não for largar a tua bolsa dentro de um carro, no sol escaldante, não tem problema, né? Até porque, por exemplo, isso aqui é a embalagem de 100ml, né? Ele já foi pensado num tamanho que ele não vai ficar dando tempo, muito tempo para estragar, né? Ou você pode fazer o que eu gosto de fazer, eu pego um frasquinho menor, entendeu? E coloco nele para poder carregar, porque você deixa em casa, é ruim a gente ficar transportando para lá e para cá, né? Então, assim, melhor você fazer um frasquinho menor, até porque o vidro é pesado, né? Qual o melhor para comprar o prédio do latus? Eu falo ou você fala, Bia? Então, depende, né? Depende, depende do que você, de qual, o que que você precisa. O gerânio, ele é muito bom para equilibrar as emoções, equilibrar a pele, né? O alecrim, ele é bom para procurar o cabeludo, para estimular o cabelo a crescer, né? Ou para evitar os cabelos brancos, quer mais, Nath? Vamos fazer um bate-bola. E aí, ela pergunta qual é o melhor site? Olha, eu vou sugerir o Daroma Life e ainda vou falar que a lavandinha tem cupom, né? Sim. Com certeza, né? Aromanate, né? O cupom? Aromanate. É. Os hidrolatos, tem vários que estão em falta agora, por quê? Porque com esse calor, a gente tem, né, o nosso fornecedor, né? Existem alguns produtores de hidrolato, mas, assim, tem alguns hidrolatos que são melhores do que outros, né? Em termos de fornecedor. E desse nosso fornecedor, a colheita, ela foi muito prejudicada pelo calor. Então, assim, o que era para chegar em dezembro, a reposição, está chegando agora só em fevereiro. Então, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Os únicos, acho que tem lá no site ainda, se eu não me engano, acho que é a verbena. A alecrim deve estar com alguma promoção, né? Porque está começando a validade ficar curta. Mas camomila e gerânio tem com certeza. Ai, ótimo. E, Pia, acho que é isso, né? Vamos, não quero tomar sua tarde toda. Se você quiser deixar um recadinho para as meninas que estão aqui compartilhar um pouquinho, né? Obrigado por trazer essa bagagem gigantesca de conhecimento que você tem, por tirar um tempo aí para compartilhar esse conhecimento com a gente. Quero muito te agradecer mais uma vez. Imagina. Eu adorei, adoro. Você sabe que para mim é um prazer. Ainda mais, né? Com tanto orgulho que eu tenho de você, né? De ter acreditado em todo o seu potencial lá no começo da formação e tal. Então, assim, aromaterapia é realmente para quem ama, para quem gosta, né? Para quem está realmente de olho essencial até o último fio de cabelo. Então, assim, é um prazer enorme. Para mim, é o que eu falo, né? Vocês me estimulam a continuar a estar aqui, né? Mesmo com toda a dificuldade que a gente está vendo aí no mercado de aromaterapia atualmente. Em relação à questão da menopausa é o quanto vocês se cuidarem hoje, né? Não que a menopausa seja assim, a gente não posso demonizar a... Não posso nem demonizar a menopausa e nem glamonizar, entendeu? Não posso romantizar. Não existe isso, tá? Entendeu? Com essa coisa, que a mulher é mais sábia, que isso aqui é lógico, porque ela já está dando tanto saco cheio que ela aprende a falar não, né? A deixar de fazer as coisas, né? Então, automaticamente, a gente já tem mais tempo livre para a gente mesmo, né? Então, em nenhum outro momento eu ia fazer musculação, pilates, um monte de coisa, entendeu? Então, hoje, realmente, eu consigo me equilibrar, né? As pessoas que me conhecem de cinco anos para cá sabem que eu era outra pessoa. Pô, eu era o cão chupando manga de tanta responsabilidade, de tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas hoje, eu já faço, olha, né? Tenho meu tempo, né? Quer, vai ser assim, entendeu? Que vai ser, se você esperar, você vai se dar bem, entendeu? Porque a gente não pode cair nessa do capitalismo, entendeu? De tudo é uma correria, tudo é prazo, tudo é meta, tudo é isso, tudo é aquilo, que a gente tem que dar conta de tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa se respeitar. E quanto mais vocês fazerem isso antes, né? Da menopausa chegar, entendeu? Tanto mais fácil vai ser essa transição para o pós-menopausa, tá? Então, assim, essa é a minha dica, né? Em relação à questão da vida sexual, super indico também, entendeu? Porque, gente, tem que ter vida sexual, pelo amor de Deus. Eu vejo mulheres que estão, né, depois da menopausa que não podem nem ouvir falar a palavra sexo que já dá aquela demonizada, entendeu? Então, assim, tipo, eu acho que a gente pode sim ter uma vida normal, depois da menopausa, né? Mas se respeitando e fazendo com que as pessoas se respeitem também. Bem. Ai, Bia, é bem isso, né? Sabia que trazer você para esse conteúdo ia ser muito enriquecedor. E até, complementando duas coisas que você falou nesse momento, só para a gente poder encerrar, o primeiro é, você falou uma coisa que é muito verdade, né? A gente vive um momento machucado, era uma terapia. E aí, junto disso, você falou, né, da questão do orgulho e tal. Eu comecei na Aromalife há mais de cinco anos. E aí, quando eu falo, às vezes, para as lavandinhas, para as meninas, aromaterapia dá certo, aromaterapia, trabalhar com aromaterapia dá certo, dá. Mas não espere que você vai começar um curso ou vender óleo ou fazer isso e em um mês, dois meses, você vai estar conectado. É um trabalho que você vai precisar se estruturar, que você vai precisar estudar, que você vai precisar aprender, que você vai precisar de tempo investido para estudar. Olha quanto tempo depois, hoje eu começo, graças a Deus, a colher bons frutos de tudo aquilo que eu estou plantando. E eu nunca vou deixar de plantar, porque essa é a grande roda da vida, né? A gente poder sempre semear coisas boas para que a gente colha isso, né? Ao invés de ficar buscando acreditar em promessas milagrosas no mundo capitalista, lá na frente a conta fecha. Eu estava falando disso com o Gustavo hoje, eu odeio ver live de homens seis horas da manhã que quer cagar regra e dizer que para você ser rica e milionária você tem que acordar às cinco da manhã, às cinco e meia você treina em jejum, às seis horas você reza e medita, às sete vocês... Eu falo, e tá bom, e que horas que eu vivo? Que horas que eu me sinto? E a hora que eu quero ficar deitada na minha cama? Não existe essa cagação de regra. Se você for tentar se encaixar num padrãozinho de internet, de Instagram, você vai ficar muito frustrada a vida inteira. Não. Com certeza. Então a gente tem, você tem que... É preciso dar mais voz às mulheres, entendeu? Então assim, tipo... E as mulheres que não estão nesse capitalismo louco, né? Porque tem muitas que estão, entendeu? Tentando reproduzir, tentando se colocar no mercado. Eu acho muita autoviolência, entendeu? Então eu acho muito bom você, né? Que ainda tá um pouco longe aí da menopausa e já com essa sabedoria, entendeu? Então assim, é sobre isso. A gente se respeitar, entendeu? E não cair nesse conto, né? De que você precisa, né? Ser mais um hamster, né? Na rodinha aí louca do capitalismo. Então assim, a gente precisa de dinheiro, a gente tá no capitalismo, é bom a gente empreender. É o que você falou, não é de uma hora pra outra que a gente vai começar a ganhar dinheiro com isso, embora a licencial dê dinheiro, mas você tem que fazer com ética, com responsabilidade, com conhecimento e as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. É isso aí. Bia. Obrigada, muito, muito obrigada. Semana que vem, tu aí? Você vai estar na loja semana que vem? Ah, sempre a parte da tarde, porque a parte da manhã tem as minhas coisas, né? Mas eu li todas as mensagens aí e muito obrigada a vocês, maravilhosa, adorei cada comentário, vocês são um amor, adorei. Com certeza. Beleza, nos veremos em breve, eu adoro trazer você pra cá porque você sempre compartilha muito conhecimento, Bia, e um beijo enorme a todas vocês. Beijo, tchau, gente.